Deus provê, Deus provê-la, a vossa misericórdia não faltará, Deus provê, Deus provê-la, a vossa misericórdia não faltará, Deus provê, Deus provê, Deus provê-la, a vossa misericórdia não faltará, Deus provê, Deus provê-la, a vossa misericórdia não faltará, Deus provê, Deus provê-la, a vossa misericórdia não faltará, 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 Deus provê, Deus provê, Deus provê-la, a vossa misericórdia não faltará, Deus provê, Deus provê-la, a vossa misericórdia não faltará,